Fala Xomano, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você for assistir esse vídeo se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, participe, comente pois isso ajuda a gente a fortalecer o conteúdo do canal agora gente, a gente está aqui na BR-364, sentido Cuiabá e nós vamos descer a Serra Petrovina Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal